Oi, gente! Hoje eu vou tá mostrando pra vocês como é que eu faço pra eu poder tá fazendo a minha viseira, tá? A minha viseira com abinha de boné, que eu chamo ela aqui de viseira de aba curta, tá? O pessoal tem pedido muito, muito lá no nosso grupo Confeccionando Biquínis no Facebook, né? Então, hoje, como a gente tá com um tempinho, né? Eu vou tá demonstrando pra vocês como é que eu faço, tá? O material que vocês vão precisar vai ser uma viseira, né? Uma viseira, desculpa, uma aba, né? Uma aba aqui de boné, que vocês podem encontrar nessas lojas de aviamentos, tá bom? Aqui, vai precisar de uma abinha. Você vai precisar, tá? Tirar o molde dela aqui, o meu já tirei vários, que eu vou fazer vários aqui agora. Aí, você vai tirar o molde, tá? O moldezinho dela, é bem fácil. Você vai pegar, colocar em cima do seu tecido, dobrado aqui, ó. Achatar ela e tirar o moldezinho, deixando sobrar um centímetrezinho de cada lado aqui, tá? Já tirei aqui o meu. Você vai precisar de duas tiras de 38 por 7, tá? Aqui, o meu também já tá cortado, ó. Duas tiras de 38 por 7. Tá aqui. Aí, você já aproveita aqui, ó. Já faz a marcação do meio dela, tá? Já vou aproveitar aqui pra poder ficar mais prático, ó. Dá uns piquezinhos aqui no meio, tá? Tá aqui. E vocês vão precisar também de uma outra tirinha, tá? Menor, que é essa de 15 por 4,5. Aí, o que acontece? Por que que a minha é de 4,5? Porque eu uso elástico de dois, tá? De dois centímetros aqui. Aí, eu deixo, né, esse meio centímetro aí, só pra poder ficar um pouquinho, é... Ter um pouquinho de sobra de tecido aqui dentro, né? Pra poder o elástico esticar com facilidade, não ficar dobrando, tá bom? Aí, essa tirinha aqui é a tirinha de 15, tá? Por 4,5, tá bom? E aí, eu vou pegar aqui agora e vou lá pra máquina. Aí, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Você vai pegar o seu molde, tá? Da aba, certo? Unir aqui, ó. Lado certo com lado certo, tá? Lado certo com lado certo. Aqui. E vai fechar, tá? Fechar aqui, ó, a ponta da aba. Fechar ela aqui na overlock, tá bom? Aí, fechei, tá? Aí, o que acontece? Pra aproveitar que eu tô aqui na overlock, o que a gente vai fazer? Aquela tirinha de 15 por 4,5. Eu vou colocar aqui também, ó, lado certo com lado certo. E vou fechar, tá? Ela aqui na overlock também. Fechei. Aí, agora eu vou desvirar ela, tá? Vou desvirar ela aqui. Vou pegar o meu elástico aqui, ó. E vou colocar no meio, tá? Aqui, ó. Vou prender ele aqui. No passador de elástico. E vou introduzir aqui no meio, tá? No meio desse rolotezinho aqui. Aí, aqui, ó. É onde eu centralizei a costura, tá bom? Aí, vou trazer o elástico, tá? Deixa sobrar aqui, ó. Faz o elástico. Aqui, ó. O elástico chegou aqui, tá vendo? Aí, você ajeita o elástico aqui. Tá vendo? Ajeitei aqui e aí, vou fechar. E ele é só pra unir, né? Aqui, ó. Unir. Aí, a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, tá bom? Do elástico. Aí, você centraliza o meio aqui, tá vendo? Aqui, ó. Onde tem a costurinha. Ajeita o elástico, tá? Pra que ele não fique dobrado. E aí, você passa o novo aqui no overlock, tá bom? Aqui, como é que vai ficar? Tá vendo? Bem franzidinha aqui. Essa aqui vai ser pra parte de trás, tá? Depois vocês vão saber. Onde é que a gente vai utilizar ele, tá? Aqui, ó. Vou deixar ele aqui de lado, tá bom? Aí, agora, a gente vai pegar todo esse material aqui. Tá com ele em mãos, ó. Tá? A nossa aba. As nossas duas tiras. De 38 por 7. Né? Essa outra tirinha menor aqui que a gente colocou o elástico. E... O da aba, tá? A gente agora vai pra máquina reta. Aqui na máquina reta, ó. Ó, o que que a gente vai fazer? Tá vendo? Aqui, ó. Desvirei a parte da... Da aba. Tá? Aqui. Aí, vou com aqui, ó. Unir as duas pontinhas. Só pra gente poder tá achando o meio, viu? Aqui, ó. Aí, achei o meio. Deu um piquezinho. Tá? No meio. Tá aí. Aí, o que que eu vou fazer? Aquelas duas tiras. Tá vendo? As duas tiras largas lá. A gente já deu piquezinho, né? Quando a gente... Lá no início. Aí, eu vou pegar esse piquezinho do meio e vou unir aqui, ó. Tá? Aqui tá lado certo, viu? Lado certo aqui, ó. Da tira. Aí, vem a abinha no meio. Aí, eu pego o outro lado da tirinha também pelo lado certo e coloco por cima. Tá? Aí, agora a gente vai pegar um alfinete pra gente colocar aqui pra unir todo mundo, tá? Toda vez eu faço processo, viu, gente? Não é porque eu tô com vocês, não. Faço isso certo. Aí, pego aqui, ó. E vou unir, ó. Tá? Deixando sobrar aqui um pedacinho, tá vendo? Deixa sobrar. Aí, o que que eu vou fazer agora? Começar a passar uma costura reta aqui, tá bom? Aí, aqui, ó. Tá vendo que a aba, que a aba, o molde da aba, ele fica sobrando pra cá? A gente vai pegar e vai levar ele pra dentro, tá bom? Vai colocar ele pra dentro aqui. Não tem uma medida correta, que vai depender da aba que você estiver utilizando, tá vendo? Aí, deixa sobrar um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho. E aí, eu venho passando uma costura reta, viu, ó? Passando uma costura reta em todo mundo, ó. Costura reta. Fechando tudo, tá vendo? Fechando tudo. Aquela sobrinha aqui de novo, ó. Coloca ela aqui pra lateral. E vem passando, ó. Deixando sobrar aqui a pontinha, um pouquinho da pontinha, ó. Passando nossa costura reta, tá certo? Tá aqui, ó. Como é que ficou. Aí, agora, eu já posso tirar esse alfinetezinho aqui do meio, tá? Quem quiser já cortar aqui e tirar, ó, esse excesso aqui, pode tirar, tá bom? Tá aí. Aí, o que que eu faço agora? Ó, né, tem a Silvia aí, que já ensinou pra vocês como é que faz, né? É o jeito dela fazer, viu, gente? Eu tô ensinando a minha forma de fazer. Quem achar mais fácil, faz assim. Quem achar mais fácil, faz da forma que ela faz. Excelente. Aí, o que que acontece aqui, ó? Tá vendo? Aqui, ó. Tem onde eu comecei o molde da aba aqui, ó. Tá vendo? Comecei a costurar e tem aqui. Aí, mais ou menos, uns três dedinhos aqui, ó, pra frente. Eu vou e faço uma abertura. Aberturazinha pequenininha. Tá? Essa abertura aqui não dá, acho que um centímetro e meio, ó. Tirando a linha que eu costurei, ó. Tá vendo? Aí, tira a linha. Tirei a linha, ficou um buraquinho, ó. Tá vendo? Abri um buraco. Aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar a nossa aba, tá? Nossa aba que tá aqui. E vou introduzir ela por dentro desse buraquinho. Pasme, viu? Mas esse buraquinho aqui vai dar conta do recado. Vou colocar aqui. Isso aqui, gente, foi muito, muito tempo de prática, viu? Apanhei demais pra poder conseguir fazer. É... Por isso que tem muita gente que faz o acabamento aqui fora e coloca etiquetinha em cima, porque eu vou falar pra vocês, é trabalhoso, viu? Chato. Muito chato. Mas consegui, tá vendo? Pelo aquele buraquinho, ó. Consegui colocar a aba, tá? Agora, a gente vai pro próximo processo, eu vou pegar ali mais alfinete, que eu vou precisar de mais alfinetes. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou ter que fechar aquele buraquinho, né? Porque ele tá aqui aberto, ó. Ele tá aqui aberto. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha malha, tá? Meu suplex, que ele estica bastante. E vou jogar ele todo pra trás, viu? Todo aqui pra trás. Aí, vem com os alfinetinhos. Eu jogo ele pra cima da aba, tá? Aqui, o máximo que eu puder. Pra esticar bastante a malha, tá bom? Aqui, ó. Aí, vou colocar o alfinete aqui, vou colocar três alfinetes. Vou jogar ele aqui pra trás. Tá aqui, ó. Joguei, tá vendo? Joguei ela toda pra trás, pra ficar bem esticadinha. Aí, o que que eu faço? Eu vou pegar e vou unir as quatro malhas de novo naquele buraquinho lá, que eu tinha feito, certo? Aí, vem pra reta aqui, ó. Chato, viu, gente? Muito chatinho de fazer, mas dá pra fazer, tá? Aí, vocês vão errar aí a primeira vez, a segunda, a terceira. Mais uma hora vai dar certo, viu? Aí, vocês pegam aqui, unem as quatro partes e vem passando a costura dela. Até chegar na união da outra costura que você tinha feito antes, tá? Aí, aqui, o meu já fiz. Vou tirar os alfinetes aqui. Tiro os alfinetes. Aí, ó. Aí, agora tá fechadinho, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Tudo fechadinho, ó. Embutidinho, tanto de um lado, como do outro. Tá vendo? Um lado e o outro tá tudo embutidinho. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá pra máquina overlock. Eu vou mostrar pra vocês qual é o próximo passo. Aí, aqui na overlock, ó. Nós vamos pegar agora essa parte aqui que ficou aberta, ó. Tá vendo? A parte tá aberta. Vamos colocar lado certo com lado certo. Ó, lado certo com lado certo. Tá? E vou fechar ela aqui no overlock. Tá bom? Ó, vou fechar. Tá? Joga essa aba lá pra cá, pra ver que dá pra fechar. Eu trabalho com suplex, viu, gente? Meu suplex tem alta elasticidade. Talvez quem for fazer com o Laikra Praia não vai dar certo. Quem for fazer com o Sirrei não vai dar certo, viu? Porque essa malha aqui, ela tem alta elasticidade. Então, é tanto que eu tô fechando ela muito, muito meia, esticando bastante, tá? Jogando a aba lá pra lá. Aí, ó, pra ver como é que fica. Tá vendo? Aqui. Aí, agora eu vou tirar essa aba daqui de dentro. Tá bom? Ó. Lembrando que pra você fazer isso, a malha tem que ter uma elasticidade excelente. Tem que ser de alta elasticidade mesmo, tá? Aí, desvirei. Aqui, ó. Eu vou lá pra reta agora, que a gente vai finalizar lá na reta. E eu vou mostrar melhor pra vocês, tá? Olha aqui, ó. Como é que ficou. Tá vendo? Embutido embaixo, embutido em cima. Tudo embutidinho, bonitinho. Tá vendo aí, né? Aí, agora, o que a gente vai fazer, ó? Vai pegar aquele elástico que a gente embutiu com a malha. Vai introduzir esse elástico aqui, tá? Na lateralzinha daquela pala larguinha, né? E aí, nós vamos pra reta. Faz o retrocesso aqui. Corta os excessos, ó. E o mesmo processo a gente vai fazer do outro lado. Mesma coisa, tá vendo, ó? Faz um sanduichinho. Vai pra reta. Aí, ajeita aqui. Você pode ajeitar do jeito que você achar melhor, tá? Deixa eu ajeitar ele aqui. Vou colocar aqui pra que vocês possam ver. E pasmem. Nossa, a visídea já está pronta. Deixa eu virar ela aqui pro outro lado. Vai ser melhor. Aí, você joga a costura, viu? Essa costura aqui pra trás, ó. Aí, você vai ajeitar a abrinha do boné. Tá? E aqui, ó. A única coisa que eu vou fazer aqui agora. Tá vendo como é que ela fica ajeitadinha, bonitinha? Eu vou colocar a etiquetinha aqui, né? Da Lila. Lila Moda Praia. Tá? E aí, nossa viseira de aba curta está prontíssima. Pronta para uso. Olha que linda, ó. Tá? Eu vou deixar uma foto dela lá, tá? Lá no nosso grupo Afeccionando Bikins, pra que vocês possam tá dando uma olhadinha. Viu? Eu vou filmar também mais próximo, pra que vocês possam ver direitinho os acabamentos. Viu? Como é que é prático, fácil e rápido. Tchau, tchau, tchau.